e volto. Olá pessoal, a dica de hoje para você vai ser um exercício diferenciado que vai trabalhar o corpo todo. Então eu vou ficar numa posição de prancha lateral e vou fazer um movimento com a perna sincronizando com o braço e para manter essa postura eu preciso de bastante alinhamento de tronco e isso eu vou ativar mais os abdominais, ok? Vou manter uma mão aqui no apoio, a outra perna flexionada, apoiada na ombreira do reformer e a outra perna estendida. Para começar, mantenha aqui o alinhamento de tronco para não deixar a pélvica ir para trás e em direção ao tornozelo, tá? Seguro, ativo o glúteo, inspiro, raciono os abdominais, solto o ar, elevo a perna, elevo o braço na linha dos ombros e retorno. De novo. E volto. Mais uma vez. Elevei, contrai o glúteo da perna que está em cima e retorno soltando o ar. Eu sou a Radija Moussi, treinadora do Grupo Voo e espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri